Chegou a hora da gente conversar sobre uma das raças que mais me encanta e que, confesso, roubou meu coração. Os Australian Kettle Dogs, ou também conhecidos como Blue Healer ou Head Healer, têm se tornado cada vez mais populares pelo mundo pela sua lealdade e pela sua inteligência. Quer conhecer um pouco mais sobre os Australian Kettle Dogs? Assista o vídeo e fique por dentro da raça. Como o próprio nome já diz, os Australian Kettle Dogs são excelentes pastores, com a característica de serem empurradores de rebanho. Além disso, hoje em dia eles são muito utilizados como cães de guarda, pelo forte vínculo que ele cria com a casa e com a família. A raça foi desenvolvida e originada na Austrália, como o próprio nome diz, no século XVIII. Os fazendeiros da região necessitavam de um cachorro que tivesse muita resistência e um alto nível de energia, para que eles pudessem pastorear o gado do litoral sul da Austrália até o litoral norte, passando pelo grande deserto do Outback. E para que eles chegassem nessa combinação perfeita entre energia e resistência, a raça foi originada através dos Blue Merle Collies e o cachorro selvagem da Austrália, o Dingo. Hoje em dia, várias linhagens foram construídas através dessa mistura. Então hoje é possível encontrar traços do Blue Terrier, dos Dálmatas e até mesmo o Border Collie dentro da raça do Australian Kettle Dog. E uma característica comportamental que essa raça apresenta é que eles gostam de morder o calcanhar dos animais, para que assim ele consiga empurrar o rebanho. O Blue e o Red são diferenciados pela cor da pelagem. A pelagem do Australian Kettle Dog é resistente à água. Tem o pelo curto, uma característica conhecida também como Double Coat, que são duas camadas diferentes de pelo que facilitam a termorregulação e que conseguem proteger de maneira mais eficaz que machucados, arronhões. Lembrando que esse cachorro precisa ser muito resistente. E como padrão da raça, muitos dos cães apresentam manchas na face. E essa mancha pode ocupar os dois lados da face, conhecidos como máscara, ou apenas um dos lados, conhecido como pirata. Também conhecidos pelo seu formato de rabo, relativamente grande, curvo e com uma vassoura bem grossa. Bom, e como todos sabem, a Texas, a estrelinha aqui do canal Traducão, é uma Australian Kettle Dog. E suas características comportamentais me encantam cada dia mais. Tirando o fato da sua lealdade e da sua inteligência, sua capacidade de se adaptar a diferentes ambientes é muito grande. Mas se você está pensando em comprar um Australian Kettle Dog, tome cuidado. Por ser uma raça que foi selecionada para ter muita energia e desenvolver um trabalho bruto, esses cães precisam praticar muito exercício e, de preferência, exercícios que estimulam o raciocínio. É muito comum encontrar Australian Kettle Dogs que vivem em casas que apresentam sinais de estresse. Então pense bem antes de ter o seu Australian Kettle Dog. Sua fama também de ser uma das raças com maior expectativa de vida também rodou o mundo. E por curiosidade, o recorde de idade dos cães no Guinness Book foi batido por um Australian Kettle Dog, a Bluey, que chegou aos seus 29 anos. Então eles têm uma expectativa de vida muito alta. Suas necessidades de banho e a higienização são mínimos. Em contrapartida, sua necessidade de treinamento é muito grande. Por serem cães muito inteligentes, a sua inteligência pode ser direcionada tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. E caso ele saia do equilíbrio, você vai ter um grande problema dentro da sua casa. Espero que essas dicas e esse vídeo tenham ajudado de alguma maneira. Não deixe de se inscrever no canal e deixar um like nesse vídeo. Você também pode acompanhar todo o nosso trabalho no nosso site www.canaltraducão.com.br E é isso aí. Esse vídeo vai ficando por aqui. E até semana que vem, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto